Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu trago para vocês mais um review de um novo console da China. Desta vez é o Hyper Base RM, o novo console que traz o processador S905X4 e este promete ser um dos mais interessantes que já apareceram no canal. É claro que quando eu fizer a captura de imagens do sistema, testar os jogos, eu comentarei um pouco mais sobre isso com vocês, mas este processador é novo. E além disso, este retro game conta com Android 11 e 4GB de memória RAM e isso é ótimo não só para a emulação dos jogos, mas também para vocês acessarem o Android e assistir filmes e séries. Bom, e aí na descrição do vídeo você encontra o link de compra, especificações técnicas e mais informações sobre o aparelho. Eu não fui taxado pela Receita Federal e também não precisei pagar a taxa do despacho postal dos Correios. Chegou aqui em casa em 14 dias corridos. Na minha avaliação é excelente. Mas vamos lá, né? Abrir aqui o bag aí para vocês. Como vocês podem ver, é um bag da Jay Macken que já apareceu aqui no canal em várias outras oportunidades. E eu sinceramente acho uma marca muito boa. Eles mandam com um bag, cara, super bonitinho, né? Eu até fiz aí no começo do vídeo algumas edições no vídeo para mostrar esse bag para vocês. Mas é legal que você consegue reunir tudo aqui, ó. Olha, bonitinho, sensacional. Eu vou começar pelos acessórios, que nós temos aqui dois controles daqueles bem genéricos, né? Estilo PS2. Lembrando que algumas pessoas até reclamam. Poxa, Ruivão, esses controles aí são muito simples. Eles são, de fato, são simples e funcionais. Para baratear o aparelho, eles colocam esses controles. Mas é claro que vocês podem colocar outros controles, desde que seja USB e o sistema desse aparelho seja Emuelec, como é neste caso aqui. Quem quiser saber mais sobre isso, é só dar uma pesquisadinha aí no YouTube e na internet em geral, sobre configurações básicas do Emuelec. Vocês vão encontrar informações sobre como configurar controles, fazer aquela questão dos filtros, tirar aquelas artes do lado dos jogos. Enfim, tem muita informação sobre esse sistema na internet. Dá uma pesquisadinha que vocês encontram bastante coisa. Mas, para vocês conseguirem um preço convidativo, evidentemente que eles colocam esses controles aqui. São mais simples, contudo, mais baratos também. E é importante isso, né? Se ficar muito caro, ninguém compra. Então, por isso, eles colocam esses controles aqui. E não dá para fazer milagre, né? Pegar uma box que já tem um novo processador, que tem Android 11, 4 GB de memória, não dá para fazer extremamente barato. Isso não existe. Então, por isso, para baratear essas opções, eles colocam aí alguns controles genéricos. E como vocês podem ver, né? É um controlinhozinho aqui sem fio, contudo, ele tem esse pequeno adaptadorzinho, né? Esse dongle, que vocês vão colocar diretamente na box. Colocou na box, automaticamente ele vai reconhecer os controles, tá? E ele precisa de duas pilhas, que aqui em São Paulo nós chamamos de pilhas palito. Eu não sei se tem outro nome em alguma outra região do país, tá? Eu vou deixar aqui de lado, só um minutinho. E por quê? Porque tem dois controles exatamente iguais, né? Nesse estilo PS2. Nós temos aqui ainda uma fonte de energia no padrão europeu. Aqui também fica uma dica que é importante, por quê? Porque esse padrão aqui é o padrão europeu. Aqueles pinos chatos é o padrão americano. Então, leve isso em consideração quando você for comprar qualquer coisa da China. Sempre prefira um padrão europeu, tá? Porque são esses padrões aqui, aliás, é este padrão aqui, que é o mais próximo do padrão de três pinos, que é o padrão brasileiro. Aqui nós temos algumas informações técnicas sobre a fonte. Tomara que a câmera pegue bonitinho aí. Bom, agora foi, né? Então dá pra vocês verem aí. Se bem que as principais informações, evidentemente, eu deixei na descrição do vídeo. Aqui nós temos um manual dos controles. Ele está em inglês e em chinês, mas é só fazer o que eu falei pra vocês. Colocou a pilha, colocou o adaptadorzinho diretamente na box, pronto. Problema resolvido. É bastante simples também. Aqui nós temos o manual do aparelho. E aqui tem as principais informações sobre o sistema que é o Emuelec, né? Inclusive, como vocês colocarem mais jogos, as configurações básicas também. Isso, é claro, fica a critério de cada um de vocês. Olha só, como vocês ligarem corretamente, mas não tem segredo, né? Como vocês, ó, tá vendo? Mapearem os controles, mudarem os botões, os controles, de acordo com a necessidade de vocês. Enfim, tá tudo show de bola. A única questão é que talvez pra vocês mapearem um novo controle, vocês precisam usar aqui um teclado, tá vendo? Vocês colocam um teclado pra ter acesso diretamente às configurações, né? Pra ir direto. E aí sim, vocês vão lá e mapeiam outro controle. É bastante simples, rapaziada. Não tem segredo mesmo. Bom, mostrei aqui os acessórios. Agora, bora lá mostrar a box, que é o que realmente importa pra nós, né? Ela vem bonitinha. O nome dela é curioso. E por quê? Porque tem vários nomes aí na internet. Um deles é esse aqui, ó. Retro Monsters. Eu acho que é esse nome que eu vou colocar, inclusive, aí no título do vídeo, né? Porque é um nome bem chamativo, bem interessante. Mas é uma box com um novo processador, que eu falei pra vocês. S905X4. Eu tô louco pra ver o desempenho do Emulec com esse processador, com essa box, né? Tem uma adesivinha aqui que eu não vou tirar. Na verdade, é só pra proteger a tela, né? A tela não, né? Pra proteger a box. Na parte deste lado aqui, nós temos onde marca, provavelmente, o relógio. Quando eu ligar, eu mostro aqui pra vocês. Do outro lado, nós temos uma entradinha de rede, né? Pra vocês conectarem na internet via cabo, né? Se bem que a box também tem Wi-Fi. Então, fiquem tranquilos em relação a isso. Mas, de qualquer forma, eles colocam aqui também uma portinha de rede pra vocês conectarem na internet, se vocês não tiverem Wi-Fi. Além disso, nós temos uma saída AV, HDMI, pra vocês conectarem aí de acordo com a necessidade de vocês, né? No monitor, por exemplo, com HDMI, fica bem mais fácil entrar numa televisão. E também, é claro, uma entradinha para a fonte de energia. Não tem segredo mesmo, né? Super fácil, super bacana. Na parte de baixo do aparelho, nós temos até algumas informações, como, por exemplo, o processador, 4 GB de memória RAM e esse 32 GB aqui é a memória interna, que é exatamente onde está alocado, né? Instalado o sistema Android, tá? E desse outro lado, pra finalizar, nós temos as duas portas USB, sendo que uma 3.0, a outra 2.0 e ainda o cartãozinho de memória, que tem aqui o sistema Emuelec com os jogos. Deixa eu ver aqui o tamanho do cartão, pra mostrar aqui pra vocês. que é um cartão de 256 GB. Algumas pessoas reclamam desses cartões genéricos. Na boa, eu nunca tive problema. Mas, se você quiser usar algum outro cartão, dá uma pesquisadinha aí na internet como fazer o backup do sistema e aí você instala em outro cartão. Fica a critério de cada um de vocês, mas, repito, nunca tive problema. Bom, deixa eu deixar aqui de lado rapidinho. E por quê? Porque tem mais coisa que eu tenho que mostrar aqui pra vocês, né? Muito simples. Um cabo HDMI, que é pra vocês ligarem aí na TV ou então no monitor de vocês. É um cabo simples, né? Convenhamos que isso não tem muito o que reclamar. E ainda nós temos um controle remoto. Bom, Ivan, pra que serve esse controle remoto? Rapaziada, nós temos que lembrar que isso aqui é uma box, né? Ou seja, uma TV box Android. Então, pra ficar mais convidativo de acessar o Android, assistir o seu filme, a sua série favorita, basicamente tem um controle remoto pra isso, tá? Em alguns casos, até dá pra você mexer em algumas configurações do sistema Android com o próprio controle da box. Não o controle remoto, mas sim aquele controle no estilo PS2. Mas não são todas as funções que são compatíveis, tá? Então, tem um controle remoto exatamente pra isso, pra você não ter nenhum tipo de problema. Show de bola, né? A box, de fato, ela me chamou bastante a atenção pelo design. Eu achei ele bem bonitinho, cara. Bem legal. O nome também é bacana, né? Retro Monster. É bem essa pegada mesmo. Tem o novo processador, 4GB de memória RAM, que de fato promete ser uma das melhores, se não a melhor, que já apareceu aqui no canal, tá? Mas isso, é claro, eu falarei depois, lá nas considerações finais. Bom, e agora vamos fazer o quê? Ligar aqui a box na TV e testar o aparelho. Bora lá! E olha aí, galera, ligando aqui a box pela primeira vez, né? E a única recomendação pra vocês, aliás, recomendação que inclusive é opcional, é alterar o para-português o Brasil. Afinal de contas, a box vem totalmente configurada com os controles, sistemas e tal. É plug and play. É só ligar e jogar. Mas, se vocês quiserem jogar em português o Brasil, né? Pelo menos os menus do sistema, dá pra fazer essa troca. E assim que vocês setarem o português, será necessário reiniciar o sistema. É extremamente rápido e quando ele for inicializado novamente, aí sim os menus estarão em português o Brasil, mas volto a dizer, é opcional. O aparelho já está todo configurado. Bom, e antes de mostrar os testes aí em relação a jogos pra vocês, eu quero mostrar o Android. Android 11 é muito interessante pra vocês acessarem o Android. É só ir na opção Reboot from NAND e ele automaticamente vai reiniciar o aparelho diretamente no sistema Android, que vem totalmente limpo, porém com alguns aplicativos instalados, como Firefox, pra vocês acessarem a internet, YouTube, tem também aí alguns outros focados em vídeo, em exploração de arquivos, afinal de contas, também tem a Play Store pra vocês baixarem os seus aplicativos, tá? E um detalhe interessante em relação a Box é que dá pra vocês mexerem nas configurações básicas do sistema usando o controle que vem no próprio aparelho. Então algumas funções você nem sequer precisa do controle remoto. É bem bacana. E sobre o desempenho, vou deixar rolando um vídeo aí pra vocês, um trechinho pra vocês terem uma ideia. Eu achei muito bom. Show de bola, né rapaziada? E agora, vou mostrar aí pra vocês o desempenho de um jogo do PSP. Até porque ele não está literalmente 100%, tem algumas travadinhas, né? Alguns probleminhas no som, é totalmente jogável. Mas se você for perfeccionista, talvez você não goste tanto do desempenho. E fiquem tranquilos que eu farei testes de outros games também. E além disso, é claro, no final do vídeo eu demonstro um pouco mais sobre o sistema, né? Passo em cada uma das plataformas. Não dá pra mostrar os 48 mil jogos que estão disponíveis nessa versão aqui. Mas pelo menos eu dou uma passada aí nos sistemas e vocês terão uma ideia melhor. Mas olha aí o desempenho do PSP. E aí rapaziada, o que acharam? Eu sinceramente acho isso jogável. Não é perfeito, não é digamos que literalmente 100%, mas é bem jogável, dá pra curtir aí numa boa também. E já aproveito também pra falar em relação aos controles. Eles são funcionais, como eu falei na primeira parte do vídeo pra vocês, né? Na parte de unboxing. Eles funcionam totalmente, tudo configurado, bonitinho. É só ligar a box, conectar o dongle do controle diretamente na box, como eu falei pra vocês. E pronto. Partiu jogatina, partiu diversão. Ah, Ruivão, mas esses controles aí são muito simples. São, são simples. Mas exatamente por isso que a box tem um preço bastante acessível e interessante também. Se fossem controles da 8bit 2, por exemplo, o preço obviamente seria muito mais caro. Mas na boa, tá de ótimo tamanho, dá pra jogar, dá pra se divertir aí de boa. Bom, rapaziada, e agora eu vou deixar rolando um pouco mais aí de gameplay, de vários testes aí que eu fiz pra vocês. Eu achei o desempenho muito bom do PS1, alguns jogos aí também do Nintendo 64, até do Sega Saturno rodou alguma coisa muito bem. Fora aqueles que são mais antigos, como Neo Geo, Fliperama, Mega Drive, Master System. Tudo isso aí é 100%, tá? Mas ó, os principais emuladores, eu achei que tem um desempenho razoavelmente bom, viu? Fiquei bastante impressionado, aliás, positivamente impressionado. O que? Quem é você? Eu estou aqui para avançar todas as pessoas inocentes que você tem que ser傷ado. Alguém, ajuda! Pegue ele! Pegue ele! Parece que você escolheu a parte mal que você se derrubar. Minha business é com o Echegoya. Pegue ele! Enda mais aí, ou eu vou ter de te matar! O que é isso? Tchau! Tchau! Você ganha! R2, lutem! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. E é isso aí rapaziada, esses foram os testes com esse novo console retro com processador S905X4. Eu estava bem curioso para ver o desempenho dessa box, contudo lá no comecinho eu falei que talvez seria uma das melhores boxes que apareceram no canal, não é a melhor, porque a S922 tem um desempenho superior, inclusive eu mostrei aqui no canal a Belink GT, é a mesma box utilizada no super console X-King, lá sim de fato tem um desempenho muito bom. Contudo, vamos ressaltar aqui que o preço da box Belink GT King é bem superior, é bem mais elevado do que essa aqui. Esse novo console tem um processador muito interessante por um valor quase que 50% menor, então você deve levar isso em consideração. Tem link de compra aí na descrição do vídeo para vocês terem uma ideia melhor. Contudo, ela não é a que melhor entrega desempenho, mas levando em consideração o custo-benefício é muito interessante. Vocês viram aí o Sega Saturno, Nintendo 64, o PSP dá algumas engasgadinhas, mas mesmo assim se você levar em consideração o valor dela, eu acho que ela pode ser interessante sim. Não é a melhor que eu testei aqui no canal, eu repito, a melhor por enquanto foi a Belink GT King, que traz um processador S922X, aqui é um processador S905X4, também com 4GB de memória RAM, é muito parecido o desempenho com outras box que já apareceram aqui no canal, especialmente aquelas que trazem o S905X3. Tem várias delas aqui no canal, dá uma pesquisadinha, mas na boa, em resumo, eu achei que pelo custo-benefício vale a pena sim, não é a melhor que apareceu no canal, contudo, vale a pena se você busca um bom console por um preço acessível, beleza? E tem mais informações na descrição do vídeo, tem o link de compra na descrição, tem informações técnicas, enfim, tem bastante conteúdo e eu consegui testar bastante coisa aqui nessa box também, que contém Android 11 e 4GB de memória RAM, o que dá para vocês assistirem filmes, séries e coisas do tipo. Bem bacana e pode sim ser uma ótima alternativa para você que busca um novo console pensando no custo-benefício, e fora que o design da box também é bem bonito, eu gostei bastante. Certo? Então é isso aí, essas foram as minhas impressões da nova box do mercado, e por hoje é só. Quem sabe aí eu ganho o like e ainda mais a inscrição de vocês, um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.